Essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre o meu projeto 52 anos e eu tenho o prazer e a honra de estar aqui do lado do meu nutrólogo, Dr. Roger Bongestap, que é especialista em nutrologia, em metabologia e tratamento de obesidade. E foi o cara que me deu o norte para começar esse projeto, porque a gente percebeu que eu precisava de uma reposição, de uma suplementação hormonal, que eu já vinha tentando há algum tempo, mas o Roger foi o primeiro a me ouvir, a conseguir ouvir quais eram as minhas queixas, porque antes disso todos os meus exames davam taxas normais, mas eu sentia as dificuldades e esse cara conseguiu ser um pouco mais atencioso e ouvir as minhas queixas. Ele olhou para mim e não para um colega médico. Então eu queria dividir com vocês hoje essa experiência, porque é muito nítido que a saúde da mulher é tratada com mais atenção nesse sentido. Então nós falamos de reposição hormonal feminina, nós falamos de câncer de mama, falamos de saúde da mulher e de reposição hormonal e de menopausa. Mas isso também pode acontecer no homem e acontece às vezes numa idade mais tenra, um pouco mais cedo do que o normal, e a gente tem um pouco de vergonha de falar disso. Então, na maioria das vezes, a andropausa, que seria a menopausa do homem, ela é relegada a um plano secundário, até mesmo por vergonha desse homem admitir aquilo que ele está sentindo. Eu queria deixar, antes de fazer as perguntas que eu tenho para fazer para o Roger, eu queria deixar um depoimento de que a minha vida nos últimos dois meses melhorou muito, a qualidade de vida, a qualidade de sono, a disposição, tudo melhorou muito, o humor melhorou muito. E para alguém que trabalha com o público, de segunda a sexta, 12, 15 horas por dia, o humor faz muita diferença. Pois bem, Roger, explica para a gente o que é nutrologia. Ô André, primeiramente obrigado por estar aqui comigo e obrigado por me dar a oportunidade de falar para o seu público, explicar um pouquinho sobre esse tema, inclusive explicando o que é a nutrologia. A nutrologia é uma especialidade médica, essa especialidade foi criada já há alguns bons anos, e ela inicialmente começou na linha hospitalar. Todo paciente que está internado numa UTI, por exemplo, precisa de um nutrólogo. E todos os hospitais bons, tem um nutrólogo que passa na UTI. Mas a nutrologia se expandiu para a área do consultório, onde nós atendemos pessoas com deficiências nutricionais, seja falta de peso ou excesso de peso, e também deficiências de algumas substâncias, como as vitaminas, os minerais e até mesmo os hormônios. Então o nutrólogo trabalha na interface da saúde com os minerais, os oligoelementos, as vitaminas e também com os hormônios, e não deixando de lado as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Então assim, trata muito os micronutrientes, seria isso? Exato. A gente muitas vezes temos sintomas vagos, que na medicina você fala assim, ah, estou com cansaço, estou com insônia, estou com uma alteração de humor, alteração de libido, e quando você vai ver, são pequenas coisas que estão faltando, que na tradicional forma de avaliar um paciente, muitas vezes isso passa despercebido. Eu, nutrólogo, tenho a característica de gostar de pedir muitos exames, mas é necessário os exames, porque quando você está falando de algo que você só consegue averiguar dosando no sangue, teremos que dosar. E diz pra gente o que é andropausa? Como ela se apresenta? Andropausa, ela poderia ser comparada igual as mulheres têm menopausa, o homem tem andropausa. A andropausa se apresenta como uma alteração da quantidade, especificamente de testosterona. É o hormônio que todo homem tem, toda mulher tem, mas é o hormônio preponderante e mais predominante no homem. Quando a gente atinge, em torno de 35, 40 anos, nossos testículos começam a produzir a produção natural da testosterona. E aí, com isso, a gente começa a ter alguns sintomas. E esses sintomas são cansaço, irritabilidade, redução da capacidade de memória, alterações do desejo sexual, e equivale a uma observação. Muita gente compara desejo sexual no homem com ereção. E muitas vezes a ereção está ótima. O que acontece é apenas uma redução do desejo, da busca sexual. E isso é a queda da libido. Então, praticamente, a andropausa é caracterizada por isso. Cansaço, prostração, irritabilidade, alteração de memória e baixa da libido. Consequentemente, também vai ter redução da capacidade de bons exercícios. Então, você cai a massa muscular e, assim, o paciente vai evoluindo com um envelhecimento mais precoce do que deveria. Então, pelo que eu entendi, o homem, pode ser que a partir dos 40, 40 e poucos anos, ele já tenha alguma feixa. Exatamente. A partir dos 40 anos, a andropausa começa a se instalar. E ela é progressiva, leva anos. Geralmente, de 40 a 60 anos, é um período que ela vai mais lenta. E após os 60, ela acelera mais. Existem alguns homens, por questões de genética e por hábitos de vida, como falta de exercício ou alimentação inadequada, vão ter essa velocidade mais rápida e os sintomas mais graves, até antes dos próprios 40 anos. E não raramente a gente vê pacientes com 35 anos já com sintomas típicos de uma baixa de testosterona, de uma andropausa se instalar. E é possível ter sintomas, ter queixas, mesmo com exames? Testosterona total, normal? Olha, essa é uma ótima pergunta. A testosterona, ela é variável. Então, de acordo com o horário que você colhe, de acordo com o dia da semana, com o seu nível de estresse, com a alimentação e com os hábitos do dia anterior, a testosterona pode variar. Mas os níveis de testosterona que nós consideramos bons na nitrologia é o valor máximo dividido por 2. Esse é o mínimo bom. Então, vai dessa metade do máximo até o valor máximo que o laboratório traz. Lógico que o normal de 300 a 900, como alguns laboratórios trazem, faz com que aquele de 300 esteja normal e o de 900 também normal. Mas a funcionalidade do homem de 300 está reduzida em comparação ao homem de 900. Então, resumindo, o hormônio, quando a gente dosa, serve como referência. Mas nós não devemos tratar o papel. Nós devemos tratar o paciente com suas queixas. Se os hormônios dosados permitirem ser modulados, serem melhorados, nós vamos melhorar. Não permitindo, nós vamos trabalhar de outras formas. E o tratamento se baseia exatamente em que? Primeiramente, mudança de estilo de vida. Então, alimentação saudável, função do intestino regular, sono adequado e redução dos níveis de estresse. Essas são as quatro coisas primordiais. E, além disso, pode haver necessidade de substâncias que aumentem a testosterona. Seja o próprio hormônio testosterona ou substâncias que estimulem a produção natural da testosterona pelo testículo deste homem que já se manifesta com sintomas clínicos de andropausa. E esse cara vai sentir melhora em que parâmetros de vida, Roger? Primeiramente, no bem-estar. Há um relato muito comum de dizer, nossa, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo vivo, eu estou me sentindo com saúde, com energia. Essas são as principais formas de percepção de uma resolutividade e uma andropausa não tratada, que agora passa a estar tratada. A minha pergunta é, até porque comigo foi muito rápido. Em uma semana, eu era um homem diferente. Eu tinha muito mais disposição, acordava mais disposto, mesmo tendo uma vida de atividade física pesada há mais de 20 anos. Mas a cada dia que passava, isso ficava mais difícil para mim. Uma semana depois do tratamento, eu era outra pessoa. É assim mesmo. Costuma ser assim em quem é que nem você, disciplinado. Porque a disciplina é um dos principais pilares para o tratamento. Então, você já fazia atividade física, já estava com alimentação saudável, nós só precisávamos ajustar os níveis hormonais. E a partir do momento que a gente deu esse hormônio, que a gente deu substâncias que estimularam a produção dos seus hormônios, nós tivemos as suas células ávidas por esse hormônio produzido, e a resposta foi imediata. Porque você não era sedentário, porque você tinha outros hábitos bem saudáveis. Então, foi mais rápido. Alguns pacientes precisam de fazer tudo isso antes, além de receber o tratamento medicamentoso. Eu tinha um sistema preparado para perceber o início do tratamento. Exato. Seu corpo estava preparado. Só estava faltando dar essa regulada, essa afinada final. Perfeito. Então, fica aí a dica para quem, como eu sentia o que eu sentia, um cansaço. Você vai se acostumando com o cansaço e acha que aquilo é normal. Você se acostuma com a falta de disposição e acha que é normal porque você está com 50 anos, a vida já não é mais a mesma. Mas não precisa ser assim. Procure um nutrólogo, procure um profissional capacitado para te ajudar, porque a sua vida pode melhorar muito. Não é vergonha para ninguém pedir ajuda. Você só tem que saber a quem pedir ajuda. Então, fica a dica. Esse é um canal que fala de cirurgia plástica, mas cirurgia plástica fala de bem-estar. E nós estamos falando de bem-estar aqui para um público que normalmente não dá muita bola para isso. Queria agradecer ao Roger pela disponibilidade de tempo. E assim, você realmente mudou a minha vida nos últimos dois meses. Muito obrigado. Obrigado eu pela confiança no meu trabalho. Obrigado.